Estava de bobeira O violão é muita adrenalina nas narinas dos irmãos Nas narinas dos irmãos Isaac vem contando suas histórias de BR Rodrigo vem pedindo uma ficha, mas no F Piriba tropeçando, caindo pelo chão E é muita adrenalina nas narinas dos irmãos Nas narinas dos irmãos O velho Edgar, das antigas aqui do Brooklyn Vem contando suas histórias da velha guarda da loucura Mas como já tá louco, ninguém presta atenção E é muita adrenalina nas narinas dos irmãos Nas narinas dos irmãos Ei, ei, nas narinas dos irmãos Lá vem o Gessé, que é louco também Vá dar o Rogério, o Seixas e o Douguinhas também vem Depois de passar lá na Vânia, o Tchê, o Bili e o Senão É muita adrenalina nos cachimbo dos irmãos Ei, ei Nos cachimbo dos irmãos No bar do Isaac, todo dia é assim Onda cinco, outro mais cinco, vai buscar uma pra mim Malucada reunida, só para curtição E é muita adrenalina nas narinas dos irmãos Ei, ei Nas narinas dos irmãos Churrasco, cerveja, rock and roll o dia inteiro Depois um pit stop lá dentro do banheiro Mais uma gelada, mais uma com limão E é muita adrenalina nas narinas dos irmãos Ei, ei, nas narinas dos irmãos Ei, ei Hey, ei É nas narinas dos irmãos Meu irmão, meu grande irmão Isaac